Aqui vem o Bunchakalaka! Acabaram sendo expostos, porque eu fiz às vezes perguntas muito difíceis, eles não sabiam exatamente as respostas, acabaram com 4 de 10, 5 de 10, e um desses caras que foi exposto foi o Laza, o Rodrigo Lazzarini, do LiveBasketballBR, que na época que a gente gravou ainda era LiveCollegeBR, o nome do canal, né? Eles eram mais focados em basquete universitário. Então o que eu pensei? Eu pensei que era um bom momento de vingança para o canal. E aí eu falei com o Laza, Laza, é a tua vez de me fazer 10 perguntas sobre basquete universitário, que eu não manjo tanto, e vai ser a minha vez de ser exposto na frente de todos os meus assinantes, inscritos e espectadores. Porém, quem está presente aqui representando o LiveBasketballBR não é o Laza, é ele, Leonardo Sasso. Como vai, meu amigo? Fala, Vavo! Prazer estar aqui no Bunchakalaka. Pela primeira vez, hein? Pela primeira vez no canal, uma honra pra mim. O Laza, cara, ele mais ou menos pulou da barca, né? Não quis vir. Seria um momento de glória pra ele, né? Depois do momento difícil que ele passou, né? Sendo exposto aqui no canal. Mas ele tem muito trabalho, né? Tu sabe, né? Cuidando de filho e tudo mais. E o NBB, né? O Laza trabalha na liga, né? No NBB, que começou ontem, né? Começou ontem. Em relação ao dia que a gente está gravando. Então ele está mega super atarefado. E é o Sasso que está representando. Então a vingança do LiveBasketballBR vai ser através de Leonardo Sasso. Então o Sasso, ele tem 10 perguntas pra me fazer de alternativas. Falando com ele antes de começar a gravação, ele me falou... Normalmente as alternativas que eu faço são A, B e C. E eu tenho as clássicas plaquinhas A, B e C. Porém, o Sasso, para me dificultar e me expor mais ainda, ele me falou que fez perguntas de 4 alternativas. Então eu criei... Opa! Eu criei a plaquinha de improvisado agora. Um belo improviso. Chutar entre 3 e chutar entre 4 é muita diferença, né? Então a chance de eu passar vergonha é muito maior. Fique à vontade, pode começar. São perguntas aqui bem específicas, né? Assim, o cara que está mais ambientado com o basquete universitário, com o college, ele vai ter uma ideia. Mas pra aquele cara que não está ambientado com o college, daí já vai ser um pouco mais complicado. Vamos ver. Eu? Vamos começar, Vavo. Quero ver qual vai ser o teu nível. Primeiro eu quero que tu diga quantas tu acha que vai acertar dessas 10 aí. Olha, com 4 alternativas, eu vou ficar muito feliz se eu acertar umas... Se eu acertar metade, eu vou soltar foguete. Realmente eu vou soltar foguete. Ah, não. Se acertar metade é gênio. É, então. Mas eu estou achando que eu vou acertar umas 3. Tá, vamos ver. Vamos ver agora. Vamos começar agora. Pergunta número 1, na tela. Qual a universidade com mais títulos na história da NCAA, da primeira divisão da NCAA? Alternativa A, Duke. Alternativa B, Kentucky. Alternativa C, UCLA, California, Los Angeles. E alternativa D, Vila Nova. É, tu me sacaneou porque tu colocou as que mais venceram, isso eu sei. Eu acho que... UCLA. Não tenho certeza, mas eu acho que é UCLA. Resposta certa. É, amor. Já começou voando, Vavo. Já começou voando, hein. Não tinha certeza, não tinha certeza. Eu achava. Porque eu sei que eles ganham desde a época do Carina, do Jabar, que eles ganhavam. Então, eu deduzi que era. Eles têm 11 títulos, Kentucky tem 8, North Carolina, que não tá nas alternativas, tem 6, e Duke tem 5. Vila Nova começou a ganhar mais recentemente, né? É, Vila Nova ganhou, acho que 2 anos atrás, foi? É, 2, 2 temporadas atrás. Não é uma universidade super tradicional, assim, no college, mas tem ido muito bem nas últimas temporadas. Ô, Vavo, já começou bem aqui. 1 de 1. Tem uma aqui agora, a número 2, que é de... que é boa, é boa. Gosto dela. Quem é o maior cestinha da história da NCAA? Letra A, Oscar Robertson? Letra B, Larry Bird? Letra C, Doug McDermott? Ou letra D, Pat Maravich? Eu tava esperando a alternativa do Pete Maravich, porque... Primeiro tem que ser um cara mais antigo, né? Porque os jogadores mais recentes, eles não costumam jogar as 4 temporadas, logo ele teria mais dificuldade em ser o cestinha. Eu sei que o Pete Maravich tem médias absurdas na universidade, mas eu não sei se ele jogou os 4 anos, se ele parou a parlamentar, não sei. Então, eu tava esperando a alternativa dele, mas pode ser uma pegadinha, né? Porque, enfim... Letra D de Pete Maravich. Tá difícil o D que tá brilhando aqui, ó. Tá rebatendo, mas vai. É o D isso aqui. Resposta correta. Correta. 3.667 pontos na carreira pro Pete Maravich. Mas o Doug McDermott, por exemplo, jogou os 4 anos. Ah, ele jogou os 4 anos. É um dos maiores cestinhas, ele fez um pouco mais de 3 mil. Oscar Robertson também. Larry Bird não chegou a esse número todo aí. Mas teve um cara que jogou 4 anos agora, há 2 temporadas atrás, e já é a terceira maior cestinha da história, que é o Chris Clemons. Que jogou em Campbell. Tá no Rockets. Tá no Rockets. Temporada. Temporada. Que tá no Rockets, isso mesmo. Exatamente. Não sabia desse passado universitário do Chris Clemons. Ele é da minha altura, 1,76. Ele é baixinho, cara. Era muito legal de ver no college, mas a gente sabia que na NBA ia ser meio complicado a gente conseguir ter sucesso, né? Ah, talvez em algum outro time que não fique só chutando bola de 3 pontos. Não que ele seja ruim chutando bola de 3 pontos, mas ele tenha, talvez em outro time, nos próximos anos, ele tenha mais acrescentado que ficar de sport up shooter, sendo que não é a principal qualidade dele. Pergunta 3, na tela. Quantas universidades disputam a primeira divisão da NCAA? Letra A, 358? Letra B, 356? Letra C, 357? Ou letra D, 360? Vou repetir. Pô, se tu botar... Eu juro que eu sabia que era na casa dos 300. Se tu me botasse, tipo, 200 e poucas, 300, 400, eu acertaria. Mas esses números tão próximos é impossível, eu vou ter que chutar. Cara, eu vou num número par, eu vou descartar o 357, talvez ajude. 360 talvez fosse a mais óbvia, por ser um número redondo, mas não precisa ser necessariamente redondo, porque não é que são 90 grupos de 4 pra precisar ser um número redondo. Então, baseado em nada, eu vou chutar a letra A. Resposta incorreta. A resposta certa é 357, equipes. A primeira que você descartou. A primeira descartada. Só pra falar, são 350 equipes que estão no college hoje, na primeira divisão, e mais 7 que estão fazendo a transição da divisão 2 pra divisão 1. Elas já estão jogando pela divisão 1, mas ainda não podem participar, por exemplo, de March Madness e tudo mais. Estão num período de transição que a NCA tem pra poder disputar a divisão 1. Então, tem pouca universidade quase, né? Só 357 equipes. Eu achava, ó, se tivesse uma alternativa que fosse... Eu achava que eram umas 320 e poucas. Se tivesse uma alternativa na casa de 320, 330, eu teria chutado. É, teria errado também. Enfim. Agora vai entrar na mesma... Não, agora, antes a gente tem uma de vitórias que é legal também aqui, é a número 4. Por enquanto, 2 de 3, tá bom? 2 de 3, tá bem. Essa era muito específica. Essa era muito específica, teria que ir mais no chute. Então, tranquilo. Qual o técnico com mais vitórias na história da NCA? Letra A, Bob Knight, ex-indiana e tudo mais. Letra B, Jim Bohai, Siracuse, técnico de Siracuse até hoje. Letra C, Mike Rizewski, o coach K, técnico de Duke. Ou letra D, John Calipari, técnico atualmente de Kentucky. Eu não sei a resposta. Poderia ser qualquer uma das 4. Conheço os 4 de nome, mais o coach K. O John Calipari... Eu vou chutar o John Calipari, porque todo mundo fala muito dele. E eu sei que ele é técnico há muito tempo. Não que o coach K não seja, ele também é, também é, sei lá, há quanto tempo. E os outros eu não sei o período, se eles treinaram mais tempo ou menos tempo. Eu vou chutar o John Calipari, porque a galera fala muito nele. A letra D que não aparece aqui. Não? Não. Não, essa aí não. Pode ser o A que caiu aqui? Inclusive, também não é A. Inclusive, é o com menos vitórias desses 4 aí. Que eu falei. Primeiro é Mike Rizewski, coach K, 1135. Ah, droga. Eu achei que era uma pegadinha. Tá um tempão treinando. Desde a década de 80, treinando o Duke. Eu sabia disso. Tu vê os vídeos lá do Christian Leiter, ele treinando. É, todo mundo, cara. Ele treinou todo mundo. Ele revolucionou o Duke. E o John Calipari, mais atual, né? Treinou o Memphis, com o Derrick Rose. E agora treinando o Kentucky. Mas ele não chega a esse número todo. Droga. Número 5. Essa aqui eu acho que vai acertar, Vavo. Sinceramente, assim, acho que vai acertar. Qual universidade Larry Bird atuou? Letra A. Indiana? Letra B. Syracuse? Letra C. Indiana State? Ou letra D. Michigan State? Nossa, quase levantei a plaquinha no Indiana, né? Indiana State. O Laza preparou essa pergunta, né? Eu olhei e disse, putz, o Laza vai preparar a pegadinha. Vai botar Indiana em Indiana State. Mas tá certo, que a resposta é correta. Letra C. Indiana State. Inclusive, uma rivalidade gigantesca com Michigan State. Então, eu achei que a pegadinha era confundir com o Magic Johnson, que é Michigan State. Que é Michigan State. Isso confundir. Não me confundiu, mas poderia confundir. É fácil porque o Larry Bird, mesmo quem não acompanhou, sabe que ele foi treinador do Indiana Pacers e que ele tinha relação com o estado de Indiana. Então, mesmo que não soubesse nada, seria um bom chute. Essa aqui também específica, hein? Quero ver. Bora. Quantos jogadores de Kentucky foram draftados na primeira rodada do draft de 2010? Letra A, 4? Letra B, 5? Letra C, 6? Ou letra D, 3 jogadores? Olha, eu sei que o recorde... É de primeira rodada, né? De primeira rodada. De primeira rodada. Eu sei que o recorde... Agora eu fiquei na dúvida. Eu sei que o recorde são 6, mas eu não sei se é incluindo a primeira rodada e a segunda rodada. E não sei também se foi esse ano com o Kentucky. Então eu vou ter que dar uma chutada, cara. E agora, e agora, hein? Letra A são 4. Eu acho que eu vou chutar 4, mas baseado em nada. Como se fossem 6, 4 na primeira e 2 na segunda. Quase. Mas ficou por muito pouco. 5. São 5 jogadores que foram draftados. Agora vamos à lista. Vai, vou. John Wall, DeMarcus Cousins, Eric Bledsoe, Patrick Patterson, todos jogando na NBA até hoje, né? Sim. E Daniel Orton. Não existe mais, né? Ele foi a 29ª escolha desse draft, jogando por Kentucky. E não existe mais na NBA. Eu nem sei onde está o Daniel Orton nesse momento da carreira. Se ele está jogando basquete ainda. Confesso saber que eu não sei quem é. Número 7. Quantas conferências existem na primeira divisão da NCAA? A, 30. B, 31. C, 32. E D, 33. Conferências na primeira divisão. Com números tão próximos, vou ter que chutar total aí. Vou no número quebrado. Número primo. Que não é divisiva por nada. Tu fez o mesmo pensamento de botar 357, vai 31 e tal. Sem muito sentido, mas... Não, errado. Agora é par. 32 conferências. Letra C é a resposta certa. São 32 conferências do Cláudio. Imagina, Vavão, a gente já fica duas conferências na NBA. Imagina, 32, né? Claro, as mais conhecidas, ACC, SEC, Big Ten, Big 12, Big East, Pac-12, que são as mais conhecidas, né? Pra entrar no March Madness, tem que vencer a conferência, que é um requisito mínimo. As 32 equipes. E daí os outros são por ranqueamento, né? Então, conforme for em jogos não conferencionais, conferencionais. Isso é pra explicar geral, né? Sim, sim, sim. Assim como funciona o método de entrada no March Madness. Mas os 32 campeões das conferências já estão no March Madness. Estão garantidos. Número 8. Pergunta número 8 na tela. Qual a distância da linha de três pontos da NCAA? A, 7,24 metros. B, 6,75 metros. C, 6,32 metros. Ou letra D, 6,71 metros. No alfa, perfeito. De três pontos agora foi esse... Não foi chute, né? Não, chute direcionado. Podia ser 6,71. Direcionado. Porque eu falei que talvez a linha da NCAA seja um pouquinho menor e eu não tenho esse conhecimento. Boa, galera. Mas 6,71 eu sei que é uma medida de linha de três pontos. Pensamento foi perfeito. 7,24 da NBA. Acho que deu pra descartar assim mais fácil. É, eu só sabia, eu só sabia. 6,75 é da WNBA e da NCAA na primeira divisão só. Então a gente considerou só a primeira divisão que é um palco mais visto. Número 9. A pergunta na tela. Agora de jogador da última temporada do college. Recente. Quem foi o melhor jogador da temporada 2019 e 2020 do college? Que não terminou. Vamos lá. Acho que eu sei. Acho que eu sei. Luka Garza. Jogador de Iowa. Letra B. Anthony Edwards. Jogador de Georgia. Letra C. Isaac Okoro. Jogador de Auburn. Ou letra D. Obitopan. Jogador de Dayton. Eu acho que é o Obitopan. No alvo, hein? Perfeito. Preciso. Mais um acerto, hein? Obitopan foi o melhor jogador. Luka Garza foi o segundo melhor jogador do college na última temporada jogando por Iowa. O Obitopan deve ser escolhido no top 10 desse draft de 2020. E os outros dois, o Anthony Edwards e o Isaac Okoro, caloros que também devem ser escolhidos nessa primeira, nesse top 10 do draft de 2020. Outro dia eu vi uma boa. Que os últimos 10, as últimas 10 escolhas, desde o John Wall, todo mundo era freshman no college. É muito difícil de sair um segundo anista ou um senior, né? Às vezes que a gente fala, um cara de último ano. Primeira escolha. Porque já é mais velho, né? Não, e nem internacional teve, né? Costumava ter, pelo menos nos anos 2000. É, tem Bariani e tudo mais, né? Que apareceram na primeira escolha. Dessa vez foi só jogadores caloros. E a tendência nessa temporada é que seja ou um jogador internacional americano, lamelo bom, né? Ou um cara como o Anthony Edwards também calouro, né? Acho difícil que aconteça algo diferente desses dois na primeira escolha do draft. Mas o Valvo tá bem, cara. Tá bem. Já cheguei ao 5. Chegou o 5, já tá... Agora pode ficar acima da média, que daí já é algo fantástico. Nossa, com 6 eu passo até na escola. Número 10, pergunta derradeira. Quem foi o campeão da temporada 2019 e 2020 da NCAA? Letra A, Virgínia. Letra B, Vila Nova. Letra C, não teve. Letra D, Duque. Quem foi o campeão da temporada 2019 e 2020? A, Virgínia. B, Vila Nova. C, não teve. E D, Duque. Até onde eu sei, não teve. A não ser que tenha acontecido alguma coisa muito por debaixo dos panos. Tipo, declararam algum vencedor que eu nunca fiquei sabendo. Perfeito. Resposta correta. Não teve campeão. Primeira vez desde 1900 e há quebradinhos, que agora eu não lembro exatamente a data, que não teve Mark Madison. Então, foi a primeira vez na história que não teve por conta da pandemia, a gente sabe. A temporada do college foi suspensa. Foi uma das primeiras a suspender, inclusive, assim, um pouco antes da NBA. Inclusive, a suspender a temporada, cancelar tudo. Na temporada anterior, que foi a última que aconteceu, né, completa, Virgínia foi a campeã. 6 de 10, Vavô. 7? 6 de 10. 6? 6 de 10. Não foi 7? Quando eu dancei eu não tinha 6 já. Ah, não. 6 de... Ah, não. Não, 5. Eu tinha chegado a 5. Ah, exatamente. 6 de 10, 6 de 10, 6 de 10. É, 6 de 10. Tá bom, tá bom. Tentei dar um carteraço aqui, agora não deu certo. No meu próprio canal. Ó, galera, então, ó, quem não segue ainda o Live Basketball BR, o link está na descrição, tá aqui em cima, aqui, peraí, que lado que eu tô? Aqui em cima, lá na ponta, no card, que eu tô na outra metade, o link na descrição. Valeu, Vavo. Não vou dizer que o Lázaro fugiu do confronto, né, porque era a chance dele me sacanear. Eu acho que não, acho que vai ter mais oportunidades, né, disso aí. Tem que ter um embate quando a pandemia acabar, né, e se chegar mais... Vai ter um embate frente a frente, Vavo e Rodrigo Lazzarini, pra resolver a situação, como é que tá tudo isso. Valeu, Vavo. Valeu, Vavo. Muito obrigado. Valeu todo mundo que assistiu aí mais esse vídeo. Vou me colocar maior aqui agora, vou te jogar pro canto, ó. Valeu todo mundo que assistiu esse vídeo. Aqui no Puxa Calaca, até o próximo vídeo, grande abraço a todos. Valeu, Sassu. Valeu, galera. Tchau. Tchau.